Aqui o movimento é uma loucura, porque aqui é Festival da Gula, onde você compra muito mais, por muito menos. São produtos de ponta de estoque, alguns com até 70% de desconto. Afinal de contas, no Festival da Gula é muito mais barato. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Iririú, número 2615. Estou no bairro Iririú, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Mas tem Festival da Gula também, na Rua Fátima, número 775. É no bairro Fátima também, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Tem da Noninho Vitamina, você leva 5, por apenas 5 reais. Só 5 reais, é incrível. Mas é só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Não dá para perder. Só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Tem pernil suíno da Alegra, embalagem que você vai levar a R$ 13,99. Apenas R$ 13,99. É pernil suíno temperado. Não dá para perder. Só R$ 13,99. Então amanhã logo cedo, corra para uma das duas lojas do Festival da Gula. Porque aqui você vai comprar muito mais, por muito menos. Só amanhã, iogurte grego da Frutap, você leva 8 por 10 reais. 8 por 10 reais. É só amanhã e só no Festival da Gula. 8 embalagens do iogurte grego da Frutap, por apenas R$ 10,00. Só R$ 10,00. É incrível. Não dá para perder. É só amanhã e só no Festival da Gula que você vai aproveitar também esta super oferta. Lomo canadense, defumado e fatiado da Pamplona. Você vai levar 5 por R$ 10,00. 5 por apenas R$ 10,00. É incrível. Mas é 5 por 10. É só amanhã e só nas duas lojas do Festival da Gula. Não dá para perder. Para fechar o pacote de ofertas desta segunda-feira, no Festival da Gula, você vai levar presunto alegre, fatiado, embalado, 200 gramas, 3 por R$ 10,00. Só R$ 10,00. São 3 embalagens por R$ 10,00. Então amanhã logo cedo, corra para uma das duas lojas do Festival da Gula. Afinal de contas, aqui você compra muito mais por muito menos.